Gente, uma ONG aqui de Três Lagoas, ela doou para a Polícia Militar Ambiental uma carretinha para resgate de animais silvestres que sofrem acidentes tanto aí nas rodovias quanto no perímetro urbano. Vamos acompanhar na reportagem agora do Israel Espíndola. A seriema está com uma das patas quebrada, o gavião com a asa machucada. Esses dois são os exemplos dos animais silvestres que sofrem acidentes e são resgatados para os cuidados na Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. E o cenário de acidentes envolvendo animais silvestres é ainda maior, principalmente nas rodovias federais que cortam Três Lagoas, com o tráfico pesado de caminhões e veículos. Muitos animais acabam sendo vítimas de atropelamento. De acordo com o aplicativo Urubu Mobile, somente em nossa região, mais de 1.500 animais são vítimas de acidentes nas BRs 262 e 158. Mas é um cenário que já vem há anos, né, Israel? A gente tem uma mortandade muito alta de bichos na rodovia, até porque, infelizmente, a gente tem uma rodovia muito estreita, não temos a preocupação de estar fazendo a roçada do acostamento. Você não consegue ver o animal, o animal sai de repente de dentro do mato, de dentro do acostamento. Então, mesmo que você esteja a 40 por hora, que você está ali sabendo que é um lugar de passagem de animal, mas dificilmente você consegue evitar esse acidente, porque ele sai muito de repente. Então, eu acho que a gente teria, e já passou da hora, do DENIT se sensibilizar nesse sentido, da Suzano, da Eldorado, entrar com eles, porque o movimento de carreta, de carros e caminhonetes deles na rodovia é muito intenso. Então, eles têm uma parcela de culpa em todos esses acidentes. E nada, eu acho que, mais compensatório do que se juntar todos e fazer alguma coisa para amenizar esse problema. Nós temos estatísticas de um aplicativo que se chama Urubu Mobili. Eles já constataram que a média de morte, ano, de água clara para cá, na BR-262, e da inocência para cá, na 158, é uma média de 1.500 animais por ano. O fluxo de veículos vem aumentando a cada dia nas rodovias federais que chegam até Três Lagos, o destaque para a 158 e a 262. E com isso, é claro, acabam ocorrendo os acidentes envolvendo animais silvestres. Para isso, uma ONG acaba de doar uma carretinha para a Polícia Militar Ambiental, para que possa prestar o socorro, trazendo esse animal com segurança até um atendimento médico. A doação foi promovida pela ONG Amigos da Lagoa e outras entidades. Ela foi entregue na sede da Polícia Militar Ambiental de Três Lagos e irá ajudar no resgate de animais. E, de acordo com o Tenente Rocha, os acidentes são recorrentes. São sim, são bastante recorrentes, principalmente aqui nas rodovias federais, próximo aqui da nossa região, em especial na BR-262. Com frequência, a gente recebe ligação da população para fazer a captura dos animais que ainda estão vivos. Em alguns casos, a gente até orienta a pessoa, quando é animal pequeno, a trazer aqui para a gente, para a gente efetuar esse primeiro atendimento e depois encaminhar para Campo Grande. A carretinha é moderna e equipada com oxigênio, água potável e um repartimento para guardar materiais de primeiros socorros. O piso interno é de borracha para aliviar no transporte, além de ser removível. E é capaz de transportar com segurança animais de médio a grande porte, além de gaiolas para o resgate de aves. Essa carretinha vai ajudar demais, até porque tem oxigênio, tem diversas repartições ali, oferece condições de segurança. Inclusive, para animais maiores, a gente não tinha uma estrutura grande igual a dessa carretinha. Então, a gente vai poder transportar anta, capivara, tamanduá e outros animais grandes. Membro do Comitê de Questões Ambientais, a vereadora Evalda Reis esteve na entrega do veículo de resgate e ressalta que o meio ambiente pede por socorro. Muito responsável, está sempre ligado nessas áreas, em especial a Câmara de Vereadores. Eu faço parte da comissão, sou presidente da Comissão do Meio Ambiente e para mim é importante esse momento, poder conhecer um pouco mais, participar ativamente. Essa vereadora aqui é bastante participativa. Obrigada.